Gente, bom dia! Estou na beira de uma estrada aqui, vai passar carro Como eu quero mostrar para vocês aqui Uma Linhada de João de Barro Parece que eles gostaram Gostaram muito dessa região aqui Olhem para vocês verem A quantidade de calos Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Umas desmacharam Algumas caíram E outras continuam lá Gostaram muito desse lugar aqui Nunca vi tanta casa Mas eu como uma curiosidade mesmo Para mostrar para vocês Porque o canal está um pouco parado Estou indo um pouco para o mapa E é isso, gente Se eu puder, eu vou mostrar Para vocês, beleza? Está aí Estou indo um pouco para o mapa Estou indo um pouco para o mapa Estou indo um pouco para o mapa